E amanhã no feriado da Independência do Brasil tem dois desfiles em Blumenau, então a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Danúbia de Souza, que está na nossa redação aqui na RIC TV Record. Danúbia, boa tarde pra você, quais são os horários dos desfiles? Olá, muito boa tarde pra você, Sabine e Alexandre. Pois é, vão ser dois desfiles cívicos em comemoração à Independência do Brasil aqui na cidade de Blumenau. O principal deles, às 9 horas da manhã, na Rua 15 de Novembro. Pra ter ideia, vai ser um grande espetáculo, mais de 3.700 participantes, divididos em 58 grupos e 80 carros motorizados. O desfile vai começar com o Fórum dos Movimentos Sociais, em seguida vem a Banda do Exército e também tem participação da Banda Municipal e de fanfarras aqui da cidade de Blumenau. Além de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, uma grande corporação passando pela Rua 15 de Novembro. E depois, às 3 horas da tarde, tem desfile na Vila Itopava. Inclusive, há 10 anos que não era realizado esse desfile. Vai ser na Rua Henrique Conrad e vai ter mais de mil participantes. Ali vai ter a participação de escolas ali daquela região, também do Exército e a participação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Então, são dois desfiles. Às 9 horas da manhã, na Rua 15 de Novembro, e às 3 horas da tarde, na Vila Itopava, aqui na cidade de Blumenau. Uma data importante e que tem essa comemoração importante e muito bonita pra comunidade.